Floresta do Araguaia, história que teve início na década de 60, inicialmente habitada por índios e pela família Barbadinhos. Em 1971, o padre Monsenhor Augusto de Brito chegou à região com a intenção de transformar floresta em um campo de meditação espiritual. Eis que a fé prosperou e as riquezas naturais foram decisivas para atrair pessoas. Algumas empreendedoras, como o empresário José Pereira Barbosa, que montou a mineradora Vale das Andorinhas. Após a emancipação e seu desmembramento de Conceição do Araguaia, floresta mostrou seu potencial econômico para a cultura do abacaxi. É na abacaxicultura que a população tira seu sustento, sendo hoje o setor mais forte na geração de emprego e renda da economia local. Mas a cultura do abacaxi não é a única atividade econômica do município. A pecuária, a mineração, o comércio e o turismo são outros importantes meios de receita. Nós temos, além do abacaxi, falando de agricultura, nós temos produtores de soja, produtores de leite, produtores de queijo, uma pecuária de corte, né? Pecuária de carne para corte. Temos também toda uma cadeia de produtos, de subprodutos e de insumos para abacaxi, que é uma coisa maravilhosa. Nos últimos anos, Floresta do Araguaia deu um salto na sua organização social, urbanística e estrutural. A gestão política otimizou o empenho de cada florestense e um novo aspecto foi dado à cidade. Investimentos que contribuem para uma vida melhor e incentivam a participação de cada um. Com muito esforço, aqui a crise econômica dá espaço a realizações, construções e implantações. Não tem como não ver que Floresta mudou para melhor. Eu cheguei aqui na época do saudoso Zé Pereira Barbosa, né? Aquela época que quase não tem iluminação. Então, para quem conheceu Floresta daquela época até hoje, é claro as mudanças que teve. Por exemplo, hoje nós temos advogados que são de Floresta, fizeram o direito, voltaram para cá. Dentistas que voltaram para cá e estão trabalhando aqui. Já formamos daqui, já formamos três médicos praticamente daqui da cidade de Floresta. Então, é uma cidade que as pessoas que estão aqui, elas olham muito para o futuro. A cidade está crescendo, né? Então, ela evoluiu muito, ela está evoluindo. E o carro-chefe é a agricultura, né? Nós sabemos disso. São homens e mulheres que acreditam e que de sol a sol escrevem essa história de fé e muito trabalho. Trabalho que dignifica e gera qualidade de vida e felicidade. Assim, a cidade vai se modernizando graças ao empenho de cada um e a responsabilidade das autoridades políticas. O que move a cidade todinha é uma coisa de se espantar. Só quem está aqui percebe. Eu tenho pouco tempo que estou aqui, tenho um ano e pouco, e eu já percebi essa movimentação e tudo girando em torno do abacaxi. Todo mundo tem a roça e todo mundo ganha um dinheiro. Seja um pequeno produtor de um alqueiro ou de uma terrinha, um lotezinho. Planta abacaxi e ganha seu dinheiro ali. Eu acho que floresta tem um potencial, mas as pessoas ainda não descobriram. No dia que descobrir, rapaz, ninguém segura essa floresta, não. A festa do produtor recebeu status nacional com a participação de atrações consagradas. Em 2015, a dupla João Neto e Frederico balançou a multidão. Muito presta que eu presto pouco. Como é que eu vou ser santo se tá todo mundo louco? Mas por esse palco também já passaram. Frank e Aguiar, de Paulo e Paulino, Jean e Giovanni. E este ano, o arrasta-povão, Léo Magalhães. Esse trilho for meu, vou dar amor e atenção. Isso é Floresta do Araguaia, terra da fé e do trabalho.